Bom dia. Uma das questões que as pessoas muitas vezes expõem é a diferença entre autorrespeito e orgulho. Será que esta decisão que eu tomei foi por autorrespeito ou foi por orgulho? Porque eu não quis ceder. De facto, estes dois conceitos misturam-se muito porque nós, como seres humanos que somos, nós temos orgulho. Faz parte. Da mesma forma que temos ego. Da mesma forma que temos alguma arrogância. Depende muito da educação que tivermos. Mas fazer a distinção entre autorrespeito e orgulho é extremamente importante. E, além de mais, é extremamente simples. Quando eu tomo uma decisão por autorrespeito, eu estou a pensar na implicação que essa minha decisão tem na minha individualidade, no respeito que eu tenho por mim. Quando eu tomo uma decisão por orgulho, eu estou a pensar não em mim, mas naquilo que eu vou afetar no outro com a minha decisão. Pensa bem nisso. E tudo aquilo que fizeste lá atrás, vê se fizeste por autorrespeito ou por orgulho. Porque se foi por orgulho, repensa tudo. E tenta alterar o que ainda pode estar a ser alterado no meio desta tua decisão. Um grande abraço.